As vezes, acumulamos tantas coisas em nossa vida, em nosso coração, e aqui podemos entender como bens materiais, mas também podemos nos referir a bagagens que levamos conosco, como o soberba, egoísmo, vaidade, e são coisas que não nos acrescentam nada, pelo contrário, nos mantêm presos, escravizados a elas, nos impedindo de viver de uma forma leve e abençoada por Deus. Receba essa palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Jesus quer falar com você. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e fazer maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus veio a esse mundo para trazer as normas corretas, as condutas a serem seguidas, e não para julgar, não para decidir nada por ninguém. Deus deu a cada um o livre arbítrio e cabe a cada um de nós a escolha. Sabemos o que é certo e o que é errado. Jesus nos exorta também que a nossa vida não é aqui. Os tesouros que devemos acumular é no céu. Podemos ter bens materiais, até porque muitos deles são necessários para a nossa sobrevivência. Porém, o que não podemos é deixá-los comandar o nosso coração. Os dias estão cada vez mais abreviados. E isso sabíamos que ia acontecer conforme a Bíblia. A nossa vida é um sopro. Então, enquanto estivermos aqui, não se apegue às coisas materiais desse mundo. Vive intensamente cada momento. Saboreie as coisas simples da vida, como se fossem especiais. Busque a companhia das pessoas que você ama e desfrute de momentos com elas. E principalmente, busque os caminhos do Senhor. É isso que vai contar no final. Jesus nos diz hoje, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Somos inclinados pelo pecado. Mas devemos ser fortes a ele a todo momento. É isso que Deus quer de nós. E que hoje possamos rever-se dentro de nós. Cultivamos essa necessidade de ter tudo e de ter todos para si. Se isso é o nosso principal anseio. Porque se for, devemos buscar a mudança imediata. Uma mudança de forma constante. Porque nada disso nos traz a felicidade verdadeira. Ficamos felizes porque alcançamos algo mais e depois. Se não somos cheios da graça do Senhor, só nos resta o vazio em nosso coração. E se for possível, declare nos comentários do vídeo Jesus é a minha maior riqueza. Que Jesus seja a primeira e a mais importante riqueza que venhamos a acumular nessa terra. Para que, de fato, tudo que vivemos aqui pela graça dele nos acompanhe para a vida eterna. Amém? Obrigada pela sua presença. Que a paz de Jesus, amor de Maria, esteja contigo. Leva essa palavra para alguém. Abençoe ao menos uma pessoa com o poder do Santo Evangelho. Até o nosso próximo encontro. Se o Senhor permitir, Deus abençoe.